No mês de abril eu tive a incrível oportunidade de ser convidado para um evento muito especial no mundo da impressão 3D, o aniversário de 10 anos da Creality. E lá eu também tive a incrível oportunidade de visitar a fábrica da Creality em Ruizou, que inclusive eu já peço desculpas porque provavelmente eu pronunciei esse nome da forma errada, apesar deles terem tentado me ensinar. E logo na chegada a gente foi muito bem recepcionado com a famosa Dança do Leão, essa dança é muito tradicional na China, principalmente no ano novo, ou em eventos importantes para trazer sorte e afastar espíritos malignos, segundo a tradição chinesa. Sem contar que é muito bonito de ver também, né? E logo em seguida a gente seguiu então para dentro da fábrica. E essa experiência foi fundamental para entender melhor a magnitude e a eficiência do processo de produção das impressoras 3D da Creality, que já é um nome bem conhecido no mundo da impressão 3D, né? E olha, eu tenho que dizer que a fábrica é impressionante não só em termos de tamanho, mas também em organização. Cada andar mede 4.500 metros quadrados e o complexo atual possui 5 prédios operacionais e ainda tem mais 3 em construção. E pelo que eu pude ver por lá, as instalações são projetadas para otimizar a produção. Atualmente, a Creality possui cerca de 30 linhas de produção ativas, cada uma focada exclusivamente em um produto específico. Isso significa que cada linha produz um único tipo de produto e com isso eles tentam ao máximo minimizar o risco de erros e também aumentam a eficiência do processo. Então, a gente está aqui e aí eles disseram que a K1, por exemplo, eles conseguem fabricar 50 unidades da K1 por hora. Então, é realmente bastante. É um número bem expressivo. Uma outra coisa que me surpreendeu foi que cada nova impressora 3D que é desenvolvida passa por rigorosos testes de qualidade antes de ser aprovada para a produção em massa. Isso inclui mais de mil horas de testes para novos modelos e mais de 500 horas de testes de envelhecimento para impressoras 3D comerciais. Cada etapa do processo é cuidadosamente documentada e monitorada, incluindo testes de qualidade, segurança e confiabilidade. Ah, e sabe uma coisa que eu achei muito legal e muito impressionante também? O uso extensivo de automação durante os processos de produção. Porque, pensa comigo, cerca de 70% do trabalho envolve parafusar peças, por exemplo. Por conta disso, a Criality desenvolveu o seu próprio sistema de parafusadeiras automáticas para esta tarefa. E isso não só acelera o processo de montagem, mas também garante uma precisão muito maior do que se fosse feito com um trabalho manual. Cada impressora 3D tem um QR Code que rastreia todo o seu ciclo de vida, desde a montagem inicial até os testes finais. E esse sistema fornece informações detalhadas sobre a produção, incluindo quando e onde a impressora foi montada, quem realizou a montagem e os resultados dos testes de qualidade. Os testes de qualidade incluem impressões de modelos 3D, verificações de desligamento automático e recuperação de energia, além de testes de precisão dimensional e qualidade de impressão. Além da produção e dos testes, a Criality investiu significativamente em automação e tecnologia para gerenciar e monitorar todo o processo de produção em tempo real. Equipes de controle supervisionam todo o processo, garantindo que cada etapa resulte em produtos de alta qualidade. E uma coisa importante que eu pude notar por lá também, é que os times de produção são avaliados por produtividade e taxa de erros. E os melhores são reconhecidos pela empresa com fotos e nomes divulgados nesses painéis. E querendo ou não, isso acaba incentivando bastante uma cultura de excelência na empresa, já que todo mundo fica querendo ter esse tipo de reconhecimento. Outro aspecto interessante que eu pude visitar da fábrica foi o inventário central de triagem. Aqui a gente consegue ver que mesmo produtos que foram descontinuados ainda são armazenados. Isso acontece devido à demanda que eles ainda têm em diferentes partes do mundo. Um ponto importante sobre o processo de armazenamento é que ele é cuidadosamente organizado. Todos os produtos são etiquetados e preparados para o envio conforme a necessidade. Cada item é cuidadosamente colocado nas prateleiras, aguardando a transferência para containers assim que um pedido é feito. Essa última etapa do processo envolve a etiquetagem final e a preparação para o envio. E isso garante que todos os produtos estejam prontos para serem despachados rapidamente. Durante o tour, eu também aprendi sobre o sistema de gerenciamento que mantém o controle de todo o inventário. Utilizando um software avançado, a Creality é capaz de monitorar em tempo real a localização e o status de cada item no estoque. Isso não só agiliza o processo de envio, mas também minimiza os erros e garante que os clientes recebam exatamente o que pediram. Além disso, a fábrica também possui uma área específica para produtos que estão aguardando o envio. Esses produtos são armazenados em um local separado para garantir que estejam prontos para serem despachados assim que os containers chegam. E olha, eu tenho que dizer, viu? Essa visita me deu uma visão completa de como a Creality funciona por dentro, mostrando quase todos os processos que eles usam para manter a eficiência e a qualidade dos produtos. E eu confesso que foi muito legal ver de perto como são feitas as impressoras 3D que a gente tanto usa. E eu espero que eu tenha conseguido levar você junto comigo nessa visita incrível e que vai ficar marcada na história do 3D Geek Show. E se você gostou desse vídeo, já deixa também aquele like gostoso aí para fortalecer o canal. e a gente se vê também no próximo episódio. Tchau!